Na Universidade de Kansas, eles têm uma parceria com o IAE, que é o KU IAE Scholar, que você recebe uma tuition waiver, se você receber essa oferta, que foi o que aconteceu comigo, foi um dos motivos que eu escolhi a KU. Eu recebi uma bolsa parecida em termos de ser uma tuition waiver na Hofstra, no Brooklyn, mas eu escolhi a KU porque era maior, tinha mais cara de universidade, a Hofstra é menor, é private, então tinha mais aquele vibe que eu estava procurando na KU. Mas as duas são ótimas universidades, mas eu amei minha experiência na KU, então foi esse meu processo. O processo pode ser muito diferente, dependendo de como você chega lá e nessa questão da bolsa, mas eu super recomendo dar uma olhada nos sites individuais das universidades que você está interessado e, assim, saber como as habilidades que você tem atualmente podem ajudar você a conseguir uma bolsa. Então, eu tive uma universidade que eu estava super interessada na época, porque eles tinham um programa que eu estava interessada e essa universidade não tinha tantos programas de bolsa quanto outros que eu tinha aplicado. Então, o que eu fiz foi que eu disse à faculdade que eu queria muito ir, mas que eu estava procurando bolsa e que eu joguei futebol durante o ensino médio. Então, eu recebi uma bolsa para jogar futebol lá, não foi uma bolsa integral, feito na KU, mas eu recebi uma bolsa por ter feito esse contato e expressar que eu estava interessada na universidade, mas que eu queria uma bolsa e que eu tinha essa... porque eu fiz futebol durante o ensino médio. Eu nem lembro como foi, acho que eles pediram um vídeo ou algo do tipo. Mas, assim, de novo, é a questão de quem tem boca vai a Roma. Então, saber que você tem que ter um pouco desse... Você tem que... Você não vai achar no website da universidade, ah, diga a gente que você fez futebol no ensino médio e a gente vai oferecer uma bolsa. Isso não vai estar escrito em canto nenhum, mas, assim, a pior coisa que pode acontecer é dizer não. E aí